Música Essa história do Darlan já fala por si só E eu digo isso porque no dia que Deus me permitiu ganhar as eleições de prefeito em Caxias A primeira pessoa que eu liguei foi pro Darlan Liguei por volta de meia noite e disse o seguinte Darlan, Deus te escolheu como vereador Mas Deus também me escolheu como prefeito Chegou a hora de nós juntarmos e fazermos por Caxias o que nós temos de melhor E oferecer ao povo da nossa terra aquilo que a gente acredita ser o melhor E o Darlan humilde como sempre foi No dia seguinte sentamos, conversamos e começamos a trilhar o caminho de Caxias E hoje eu quero dizer a cada um de vocês Tudo o que fizemos em Caxias Tudo o que a prefeitura precisou da Câmara para poder aprovar Eu contei em primeiro lugar com o vereador Darlan Lá não, Caxias precisa de ti O nosso povo precisa de ti E eu digo isso gente Porque quando nós assumimos a prefeitura O que mais doía